E sobre a pena um bilhete bem dobrado Que despedida que ela me deixou Ela escreveu, vou embora não insista E não siga a minha pista, entre nós tudo acabou O limpo e o céu que eu fiz era tão bonito Que estava escrito que ela não nasceu pra mim E mesmo assim fui correndo pra estação Com o coração nas mãos, pude ver o trem partir Olhei pro céu, quantos eram tão bonitos Estava escrito que ela não nasceu pra mim E mesmo assim fui correndo pra estação Com o coração nas mãos, pude ver o trem partir Trem de ferro Máximou meu coração Carregou quem mais eu amo e só pude ver seu rosto no último vagão Trem de ferro Trem de ferro Máximou meu coração Carregou quem mais eu amo e só pude ver seu rosto no último vagão E sobre a pano um bilhete vem dobrado E despedida que ela me deixou Ela escreveu, vou embora não insista E não siga a minha pista, entre nós tudo acabou O limpo e o céu que eu fiz era tão bonito Estava escrito que ela não nasceu pra mim E mesmo assim fui correndo pra estação Com o coração nas mãos, pude ver o trem partir O limpo e o céu que eu fiz era tão bonito Estava escrito que ela não nasceu pra mim E mesmo assim fui correndo pra estação Com o coração nas mãos, pude ver o trem partir Trem de ferro Máximou meu coração Carregou quem mais eu amo e só pude ver seu rosto no último vagão Trem de ferro Máximou meu coração Carregou quem mais eu amo e só pude ver seu rosto no último vagão Trem de ferro Máximou meu coração Carregou quem mais eu amo e só pude ver seu rosto no último vagão Carregou quem mais eu amo e só pude ver seu rosto no último vagão Carregou quem mais eu amo e só pude ver seu rosto no último vagão Carregou quem mais eu amo e só pude ver seu rosto no último vagão Carregou quem mais eu amo e só pude ver seu rosto no último vagão Carregou quem mais eu amo e só pude ver seu rosto no último vagão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto